Terminou sem acordo a reunião de hoje entre o governo do Paraná e servidores públicos do Estado. Isso significa que a greve de professores dos colégios e universidades estaduais segue por tempo indeterminado. Na representação do governo do Paraná, estavam a secretária de administração de Noranogara, a de educação Ana Séris Comim, além de membros das secretarias de ciência e ensino superior e do trabalho. Já na representação dos servidores do Estado, eram professores, funcionários de universidades, da saúde, do sistema penitenciário e da polícia militar. Mas, apesar de sala cheia para o debate e quase duas horas de reunião, nada de acordo. O governo não apresentou nova proposta aos servidores para o reajuste salarial e marcou nova reunião para a próxima terça-feira, dia 19. Teremos mais essa reunião e negociamos também a possibilidade de trabalharmos para o próximo ano a alteração da data de data base e também valores já para os próximos três anos, como faz o governo federal. Sem o acordo, a greve em universidades e na rede estadual de ensino segue sem previsão de fim. Além disso, outras categorias sinalizam para paralisações no Estado. Os servidores protestaram em frente ao Palácio das Araucárias, onde era realizada a reunião. E não abrem mão do reajuste salarial agora em maio, no total de 8,17%, com base na inflação dos últimos 12 meses. Nós não temos condição de não continuar a greve com esse cenário, porque o governo não assegura o cumprimento, no mínimo, do índice de reajuste, que está em 8,17%. Paralelo à discussão sobre a data base, a lei que reestrutura a Paraná Previdência, que foi alvo das manifestações em 29 de abril e que desencadeou a greve dos professores, voltou ao debate da Assembleia Legislativa. O líder da oposição afirmou que o Diretório Nacional do PT entrará com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a medida que reestrutura o regime previdenciário do Paraná. Além da oposição, o Ministério da Previdência e o Ministério Público de Contas do Paraná também consideram ilegais as mudanças na Paraná Previdência. A medida cautelar busca preservar os recursos da Paraná Previdência. Portanto, são os diretores da Paraná Previdência que estão sendo citados e também o governo do Estado, que é quem editou a lei. Ainda não há data de quando a medida cautelar será julgada pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Por outro lado, o líder do governo na Assembleia reforça que a mudança na Paraná Previdência é legal e vê com tranquilidade os pareceres contrários. Faz bem quem, de forma adequada, vai ao Supremo Tribunal Federal questionar a constitucionalidade, a legalidade. Obrigado.